Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar de um lucro excepcional da Caixa. Pouco eu estava falando em relação à perda da Eletrobras, a Caixa teve um lucro líquido de 12 bilhões e meio de reais em 2017, 202,6% acima de 2016. É o maior já registrado na história da Caixa. Ela reduziu, para compor esse resultado, ela reduziu despesas, reduziu também aquela fatia de recursos, desculpa, que fica destinado a cobrir eventuais calotes, houve uma redução importante, aumento da receita com os serviços, então você tem tarifas crescendo e a inadimplência diminuiu 0,6 ponto percentual. Agora chama atenção a esse resultado, porque até pouco tempo atrás a Caixa estava com dificuldade para se enquadrar em termos de segurança financeira. Então ela teve esse resultado excepcional, logo mais ela vai dar mais detalhes em relação a isso, mas a gente percebe que há uma reestruturação financeira do banco, mas ela teve em determinados momentos do ano passado, inclusive de reduzir a liberação de financiamento imobiliário. Mas houve uma mudança de procedimento, tanto que a Caixa vem trabalhando com uma taxa de juros do crédito imobiliário em que ela lidera no mercado, acima da média de outros bancos. Então há uma mudança de gestão aí, para tentar viabilizar números melhores, obteve esse resultado, agora continua toda aquela polêmica em relação à diretoria da Caixa, os diretores que foram afastados por envolvimento em denúncias, a indicação política, então é todo o que tem problema relacionado. E ainda assim com essa lucratividade. Aliás, a lucratividade dos bancos está fora do conserto, né? Num país em crise, crise atingindo todas as grandes empresas brasileiras, e o banco faturando alto. Agora, é uma argumentação, José Paulo, que muitas vezes você esquece que outras empresas do setor privado alcançam uma lucratividade até maior. No caso dos bancos, chama a atenção, é preciso cuidar, sim, do spread bancário, daquela margem de ganho que tem entre o que eles pagam e o que eles recebem pela cobrança aí do custo de financiamento, mas tem toda uma estruturação do sistema financeiro que viabiliza esses bons resultados e não apenas a manutenção de juros altos demais.